Dá até gosto de ver. Dona Mari, no auge dos seus 50 e tralalá, esbanja a jovialidade. Ela se divide entre dois empregos, dirige, faz exercícios físicos, se alimenta bem e não fuma. A única queixa é a hipertensão que controla com remédios. E uma surpresa nada agradável que ela descobriu recentemente. Eu tenho três hérnias de disco e um cisto na coluna. E isso me dá dores muito fortes. E isso vem se arrastando há alguns anos já. A expectativa de vida da população brasileira cresceu nos últimos anos. Mas os idosos estão vivendo com menor qualidade de vida. Isso porque convivem por mais tempo com doenças crônicas, típicas da faixa etária. Os fatores das outras doenças crônicas que comprometem. Eu posso citar para você um aspecto de uma doença crônica que envolve muito a nossa parte. As doenças reumatológicas. As doenças reumáticas. Essas doenças geram inflamação. Inflamação gera dificuldade do tratamento da hipertensão. E aí fica então, sabe, um corre-corre. A pessoa trata o problema da doença reumática e isso repercute na hipertensão. Segundo um estudo realizado pela Fiocruz Minas, mostrou que 7 em cada 10 brasileiros com mais de 50 anos têm alguma doença crônica. A hipertensão é a mais comum, seguida por problemas de coluna, colesterol alto e catarata. Dona Nair sabe de cor a lista de doenças. Ela completa 70 anos este mês. Garante que não sente nem dor de dente. Em compensação, conta que já ouviu muita reclamação de dores das amigas. Eu acho que é devido ao corpo da pessoa, né? Tem gente que tem o peso, né? Então sente mal. Outras têm doenças que atingem essas coisas, né? Conhecer pessoas que estejam nessa situação pode não dar a dimensão real do problema. Voltando as atenções para Araraçatuba, segundo o IBGE, mais de 40 mil pessoas com mais de 50 anos convivem com doenças crônicas. A cidade tem quase 58 mil pessoas nessa faixa etária. A pessoa que tem a causa genética da hipertensão, porque existe um fator também que é ambiental, estilo de vida do indivíduo, as coisas começam a tomar volta no vulto próximo a 40 anos de idade, 38, 40 anos de idade. A partir de então, o indivíduo deve ter um critério de acompanhamento, que seria mais ou menos um controle anual, ano e meio, se tudo estiver bem. O envelhecimento, naturalmente, não é uma doença, mas é um fator de risco para muitas condições diferentes. É aconselhável procurar sempre o conceito de envelhecimento saudável, até porque estamos diante de pessoas que querem viver mais e melhor. Entregar os pontos jamais.